e fala galera do youtube tudo bem que quem fala é único estou aqui pra mais um vídeo já tô aqui pra um vídeo de free fire uma suposta série é de no canal aí se vocês gostarem deixei na descrição é um jogo bem legal acho que vocês conhecem se eu não me engano ele é o jogo mais jogado do mundo então eu vou aqui só partida em solo aqui se vocês quiserem no próximo vídeo eu vou online com meu irmão com sei lá com alguém sim eu não jogue ele tá mais do que eu tem um bugzinho que você faz que você vai você vai naquela casinha ali ó vou mostrar pra vocês você vem aqui aqui ó vai ter essa parede invisível aqui você só pula aí pronto você chegou nela bem fácil mano espera aqui tchau Pronto, carregou aqui Aí agora a gente vai pular aqui no finalzinho Bem aqui Antes que eu marquei aqui Quando eu Vou dar um corte, quando eu tiver lá Eu volto Galera, eu voltei aqui E eu não deu pra Chegar lá Eu pulei um pouco bem antes Na verdade Pulei muito antes Carregando essas cidades Vem aqui Hum, isso aqui é o que? Cartucho, não preciso Agora Tá encerrado, eu quero sim Opa Hum, essa arma aqui Pra mim é uma das melhores Pra mim é a AK E essa daqui é uma das melhores E a Scar Ela é bem silenciosa Eita, trava não Aqui nessas torrezinhas aqui também tem bastante arma E nosso objetivo hoje Pensava que era alguém Tem alguém aqui Tô escutando passos Nosso objetivo é sobreviver até o final Ai caramba Ai caramba, viu? Nossa, mano Tão cara Vem Matei Meu Deus, eu vou correr daqui Ainda bem que eu peguei o kit de suprimento Quero Ela é boa Até agora eu só peguei arma Não peguei suprimento Opa, 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 opa Vamos lá Vamos lá atrás Vamos lá atrás Delicato Nossa, escarca Nossa, 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 nossa Cadê o cara, mano? Bosta, mano Não, mobis aí, sai Matei Mano, nossa, mano Olha a minha vida, velho Que Ufa Peraí, mano Eu queria pegar aquele escala E aquele escala E a boa Passei Agora eu vou olhar nessas caixinhas aqui, ó Nossa, mano Eu vou lotar desse carro, mano Esse carro é muito bom, mano Deixa eu ver aqui se ele tem alguma coisa interessante Só o kit Agora, deixa eu ver se a gente tá na zona A gente não tá Então a gente vai pra lá A zona tá pra cá A gente vai pegar assim A gente vai pegar o carrinho Um multica Só que es E agora eu vou botar um pouco. Mano, esses caras aqui é muito barulhento Opa, já passei, não tinha visto Aqui, aqui, cartucho Deixa eu ver Quero munição AR Não tem bosta Já matamos 5 Deixa eu ver se o vídeo tá longo Então tá, vou ficar aqui até terminar essa partida Até eu morrer Queria encontrar um carro agora Terá uma boa Será que ali tem um carro? Por favor Não, acho que não Não, não tem Opa Acho que o avião passou por aqui Não, não passou Mano, só tô com uma arma que tem muita munição, mano Que é a Scar Não, não tem Se droni, mano Se droni, filho Se droni, não, mano Putz Se droni, não, mano Se droni, não, mano Osun, 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 osun Cadê não, ninguém caiu Cadê não, ninguém caiu? Mano, desculpa, galera Desculpa se tá um barulho No fundo aí É que começou a chover do nada Peraí, galera Vou dar um corte aqui Que eu acho que tá molhando aqui As coisas aqui Fechei aqui O vidro aqui, tá? Fechei ali Ainda tá um barulho de fundo Vou pegar aquela caixa ali Que ela tem bastante suprimento Ah, não, não, não A gente tem que fugir Fugir, fugir Nossa, mano Essa área de dano aí Fica explodindo, mano Aí sumiu Eu tenho que pegar rápido A doze, mano A doze Não Nossa, mano A internet bosta aqui Fih Nossa, mano Mano, nossa Em compensação Eu tenho 484 de ouro E eu vou abrir um Uma caixa aqui Nossa, mano Que bosta Que que aconteceu? Não desconectou, mano Por que será? Mano Nossa, mano Sacanagem Tem o pulito cortado Ué O vídeo vai ficando Por aqui, mano Meu Free Fire aqui Tá todo bugado Então o vídeo vai ficando Por aqui Espero que vocês tenham gostado Valeu Falou E fui